Eu deixo meu carro aqui, fora de casa, um instantinho, com adesivo meu, de Bolsonaro, e olha aqui, que esses vagabundos fazem, olha aí, Lula, picha Lula, quebraram o vidro, quebraram o vidro do carro, arrombaram, levaram o som, levaram o som, aqui ó, a mesa, a mesa do som, levaram esses pilantras, esses vagabundos, e ficam chamando a gente fascista, aí eu te pergunto, quem é que é fascista, nessa história, quem é que é fascista, eu tenho certeza, eu tenho certeza que a hora desses vagabundos, desses pilantras, vai chegar,